Muita gente tem me perguntado como que vai para a França agora em época de Covid e aí eu tenho uma informação importante para te dar. Você precisa primeiro entrar no site do consulado porque você precisa de um pé sanitaire na França para você entrar em qualquer lugar, seja lojas, supermercado, restaurante, atrações turísticas, você tem que provar que ou você está vacinado com uma das vacinas aprovadas pela França ou pela União Europeia ou então você precisa provar que você está sem Covid. Então você teria que fazer um teste de PCR a cada 72 horas porque o teste é válido por 72 horas, só que o teste é pago na França. Então você precisa provar que você foi vacinado e aí quase todas as vacinas que nós temos aqui no Brasil são aprovadas menos uma que é a Coronavac. As outras são aprovadas por lá. Então se você tomou Coronavac, você vai ter que ficar provando que você não está contaminado. Se você tomou qualquer uma das outras, você vai ter que fazer esse processo que eu estou fazendo aqui para o meu marido, Paulo. No caso eu não tenho que fazer isso porque eu sou francesa, né? Mas eu tenho que provar que eu fui vacinada para ter um passe sanitaire com uma das vacinas vacinas aprovadas por lá e no meu caso eu tomei a outra vacina que não é aprovada. Então eu vou ter que tomar a vacina por lá também. Mas então mostrando aqui o site para vocês, você entra no consulado geral e na verdade assim que você entra no site, uma das primeiras coisas que aparece, vou até voltar na página principal, passe sanitaire pour les touristes étrangers extra-européens vaccinés, ou seja, passe sanitário para os turistas estrangeiros que não são da União Europeia e aí você tem que simplesmente apertar aqui e ele vai te levar para um artigo onde está tudo explicado. Mas como os bons franceses, tudo parece muito burocrático. No fundo, não é tão burocrático assim. O que você vai precisar é do seu passaporte válido, peguei aqui do meu marido porque é o dele que eu estou fazendo. Então, você precisa de um passaporte válido, você vai tirar uma cópia e deixar nos seus arquivos, você precisa da carteirinha de vacinação com as duas doses de vacina que você tomou, você precisa da sua passagem com ida e volta e aí aqui eles explicam que precisa aqui de um formulário de pedido que você baixa clicando aqui na linha, Formulaires de Demande. Na França, todas as coisas burocráticas sempre tem um formulário, Formulaires de Demande. E aí que você vai escolher um destes e-mails, tem três e-mails possíveis, no caso do Brasil é o último aqui, para qual você tem que mandar, e você vai encaminhar todos esses documentos preenchidos, o formulário preenchido, para um e-mail que está aqui com um título específico. E aqui também já vou te dar uma dica, o título que eles estão falando tem que ser assim, Nom du pays de résidence, nom prénom. O que isso significa? Você vai colocar o seu país em caps lock, barra o seu sobrenome, e na França em geral é assim, você vai primeiro escrever o seu sobrenome em caps lock, ou seja, em maiúscula, em letras grandes, e depois o seu primeiro nome. Então, no caso do meu marido, por exemplo, fica Brésil barra Faria, e aí continua com nome dele, Paulo. E aí você encaminha então todos esses documentos. O que está explicando aqui é Dès la demande traité, un courriel contenant le QR code sera envoyé. O que significa la demande traité? Assim que eles tratarem os seus documentos, ou seja, quando eles abrirem o seu e-mail, verem que tem todos os documentos, que está tudo certo, eles vão te enviar un courriel contenant le QR code sera envoyé. Un courriel é a forma francesa de dizer um e-mail, porque eles não gostam muito de usar palavras em inglês, então até para e-mail tem a palavra correio eletrônico, né? Que a gente não usa muito aqui no Brasil, mas eles usam um courriel. Então, contenant, e aí o QR code vai estar lá, e esse QR code é o passe sanitaire, é o famoso passe sanitaire. Então, esse processo que eu estou explicando é para quem não é da União Europeia, se você é de Portugal ou qualquer outro lugar da União Europeia, não é esse tratamento que você vai ter que fazer, você provavelmente tem já o seu passe sanitaire, mas se você é do Brasil, por exemplo, e vai para a França em época de covid, é isso aqui que você precisa fazer. Ah, Elisa, mas eu tomei a mesma vacina que você. E agora? Agora que você entra em contato com o consulado para ter certeza de como que é. Em geral, eles estão dificultando a entrada de quem está vacinado com coronavac, mas é possível que existam formas de você ir, você tem que ou tomar vacina lá caso você esteja indo morar lá, ou então caso você esteja indo a turismo, evite ir. Se você estiver indo, você vai ter que ficar fazendo teste de PCR a cada 72 horas e pagando pelo preço, pelo teste de PCR. E só por curiosidade, eu vou pesquisar aqui, quel est le prix? Então eu to pondo PCR Prix France, para a gente ter uma ideia dos preços. A partir de outubro, na verdade, ele é pago para todo mundo. E é que entrei em qualquer site, Nanternot, é um site conhecido, tá? Só para a gente ter uma ideia, ó. Ó, o mais barato é 4,20 euros, mas você precisa ter uma atestação de um farmacêutico que custa também 8,70. Então vamos falar que o teste mais barato possível custa 12,90 euros. E isso você vai ter que fazer a cada 3 dias. É... Mas aqui, ó, por exemplo, 7,90 euros por um dia. Aqui já tem outros preços, é que eu teria que ler o artigo inteiro e agora eu tô fazendo o vídeo, enfim. É... Para você ter um teste completo é entre 29 e 49 euros. Lembrando, de novo, que o seu resultado de teste PCR só vale 72 horas para você entrar nos lugares que você quer entrar. Mesmo para pegar trem. Então, eu vou contar para vocês direitinho de como vai ser tudo isso quando eu estiver lá na França. Porque eu não tenho a menor ideia de como tá. Bora lá! Espero que você tenha gostado desse conteúdo rápido e bem específico para esse momento de agora que a gente tá vivendo. Merci et à bientôt! Vou continuar aqui. E aí